Oi, meus amores do Multishow, o túnel do Amor tá on e eu também. Gente, e eu fui convocada, né, pra dar a plaquinha pros boys aqui, né, que é pra analisar boy, eu sou boa nisso aí. Então, amores, vamos dar uma olhadinha nos participantes? Tô ansiosa. Pedrinho, 28 anos, Belo Horizonte. Ó. Eu achei o Pedrinho, assim, com uma carinha de gentleman, bem fofinho, né, tem uma tatuazinha, eu gosto. Meu boy é um pouco parecido com ele. Ai, gente, só pensa no moranguife. Jordana, concentra aqui no negócio. Dan, 28 anos, Belo Horizonte. Gostei do Dan também, ó. Dan é um gato, aqui a placa. Vou botar a placa aqui com você e vai ser difícil virar. Aqui, você ainda tem um sorrisinho, aquele bigodinho, senhor Madruga, a gente gosta. Stefano, 29 anos, Salvador. Nem dê bom, hein, a carajé que gosta. Tem um bozinha, ó. Ó, Stefano, gatinho. Esse aqui é o Felipe, ó. 30 anos, de Salvador também. Estilo da minhas amigas, né. Eu vou dar plaquinha assim, porque ele é gato. Esse Danilo aqui, meu amor, luxo e qualidade. Danilo, 29 anos, Brasilia. Ó, coisa boa aqui, ó. Com certeza. É pelas minhas amigas, tá, gente? Por mim, estavam todos bloqueados. Obviamente, né? Anderson. Anderson, 27 anos, Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sempre continua lindo. Não falo pra vocês? Anderson, um gato. Parabéns. Tô botando placa pelas minhas amigas. Fábio Pinto. Fábio Pinto, 28 anos, Rio de Janeiro. Perfil da minhas amigas. Caio Cruel. Rapaz, é cruel mesmo, hein. 28 anos, Rio de Janeiro. Plaquinha de, com certeza, aqui, ó. Já vou deixar aqui pra todos que eu... Fiquei sabendo que os participantes eram babados, mas não tinha noção que era um negócio assim, né. E essa plaquinha aqui vai ser pelas minhas amigas, tá? Que a gente olha o cardápio e não pode comer, mas vamos lá. Otávio, 24 anos, Rio de Janeiro. Negão bonito, rapaz, ó. Todo no black, todo no estilo. Gostei, hein. Perfil das minhas amigas, ó. Robinho. Robinho lançou uns dreads aqui, Tony Garrido. Gato. Robinho, 27 anos, Rio de Janeiro. Perfil das minhas amigas também. Por mim, seriam todos assim, gente. Mas pelas minhas amigas, ó. O que a gente não faz por uma amizade, né? Sempre bom ressaltar os gostos das amigas. Todos os boys estão, ó. Nota 10. Esse túnel do amor deve estar pegando fogo, porque também fiquei sabendo que só tem mina gata. Tá babado, confusão, gritaria e pega fogo no ganguerá. Que loucura, hein, Mutio? Vocês, cada hora, com um programa diferenciado, com uma coisa, né, é... Como eu vou... Me falta uma palavra. Um leque cada vez maior de luxo e qualidade. Qualidade no programa, qualidade apresentadores. Eu, como apresentadora muito show, me sinto milanjeada. Tá aqui com o Mion participando desse reality dele maravilhoso. Doida pra ver esse fogo no parquinho que tá esse programa. Então, gente, fique ligadinho. Tem muita coisa vindo por aí. Muita coisa boa. Quem será, hein, que vai ser excluído? Quem será que vai se apaixonar por quem? Vai ter gente furando o olho ou não? Eis a questão da pergunta aí. E é isso, amores. Beijo aqui pra vocês.